Raya, falamos do setor público. E as empresas se prepararam ou olharam 2012, 2017, que não teve problema nenhum e a vida passou e acharam que 2022 ia ser a mesma coisa? E eu tenho a impressão que as empresas se prepararam melhor com a informação. Eu fiz até uma pesquisa, mas não consegui pegar essa pesquisa antes. Muitas empresas estavam falando, eu consegui me preparar. Só que assim, empresas grandes. O Milton lembrou. Empresas grandes com capital, com recurso. Porque já pensou em travar uma operação de uma automobilística? Uma das empresas profissionais automobilística. Agora, nem todo mundo é uma automobilística e tem o recurso de uma automobilística. Então, eu vejo essa empresa que chegou para mim hoje com 418 itens para classificar em uma semana. Ela, com certeza, não se preparou. Como também teve uma empresa multinacional, que eu presto consultoria para eles, numa palestra, a gente estava falando, e comecei a falar de tudo e de tudo ao mesmo tempo. E comecei a falar da TEC e a pessoa falou assim, ah, mas vai ter alteração? Falei, vai ter. Falei, mas já tem. Ah, eu não sabia. Eu peguei e mandei a americana. Falei, a americana está aqui. Ah, tá. E comecei a estudar, tinha algumas dúvidas e logo em seguida foi publicado a do Brasil. Então, assim, o que eu falo assim? Falei, gente, essas informações já estavam rodando, principalmente assim, na Homo, quem está lá, já há um tempo. Será que não seria uma situação também de pensar assim? Tá bom, a Homo não fez tudo. Ali, 100% para estar publicado, mas será que... Porque algumas publicações delas, eu acho que saiu ano passado, até com certo tempo, hein? Foi meio do ano. Foi. Foi. Meio do ano. Então, assim... A gente se surpreendeu com os amendments, né? É. É. É, a gente até se surpreendeu. Foi ali junho, se não me engano, viu? E aí você começa a pensar. Não, não, da própria OMA. Da própria OMA. Da OMA. Da OMA. Da OMA. Da OMA. Da OMA. E teve... Nós fizemos, né, Milton, um webinário lá na Comissão de Direito Adulaneiro. Exato. Novembro. Novembro. Isso. Exatamente. Alertando tudo, alertando o que estava acontecendo, falando do sistema harmonizado. Claro, não tem como entrar em detalhes e particularidades de cada um. Mas, naquela ocasião, inclusive, nós trouxemos aqueles itens de maior impacto. O parabrisa, o drone, né? Falamos exatamente. Falamos sobre as telas, o display. Inclusive, quem quiser, está disponível lá no site da Comissão de Direito Adulaneiro. Da Ombro em São Paulo. Da Ombro em São Paulo também. Então, tem essas informações lá. Eu estou vendo o Carlos dando uma risadinha. Agora vamos ver. Ele vai ficar com mais nada. Pois é, porque esse é um assunto que não vai morrer. Vai demorar bastante. Vai ter causas e causas e casos. Um que eu passei hoje foi a situação que uma DI foi desembarassada dia 28 de março. Nas células fotovoltaicas. As próprias painéis azuis, né? E desembarassada na NCM anterior, que não existe mais. A NCM anterior tinha restrição de LI do Inmetro. A atual, que mudou, não tem necessidade de restrição de licença de importação do Inmetro. Não sabemos se não deu tempo do Inmetro imputar o registro ou se efetivamente ali algum burocrata abençoado disse ó, já tem a obrigação da certificação, vamos acabar com a obrigação da LI, porque é uma coisa dúbia. Inclusive, a LI no Inmetro é de um dia para o outro. Acho até que a análise é automática. Você registra a LI, paga o GRU, a GRU, sobe no orquestra, anexa os documentos. No outro dia, quando o boleto baixar, já defere automaticamente. É o único caso do Inmetro que é assim, ou seja, não tem análise presencial humana disso. Então, talvez, outras vezes ele falou, ó, deixa esse negócio de lado, continua a necessidade de certificação, porque a obrigação da certificação é na comercialização, tem que seguir um protocolo, e aí quem está importando tem que seguir isso. Mas a LI já eliminou. hoje, nesse momento, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, não tem mais. Só que, o que eu tirei antes, e aí tem que fazer exoneração do ICMS, porque é isento, está com problema no portal único, porque aquela NCM que vai ser atualizada não existe mais. Exatamente. E aí tem que fazer uma reivindicação na DI, a nota não foi emitida, ou seja, confusão, não tem resposta, não sabemos. Não, meu comentário ia ser um pouco contrário do Carlos, bacana, né, ter essa situação, porém foi o que ocorreu inversamente com produtos do capítulo 30, tá, Carlos? Eu tenho um caso de um cliente em que ele precisa da LI porque o produto tem cota, ok? Então tem que ter a LI, né? Ok, ele tirou a LI para a cota, só que tirou a LI antes do dia 1º de abril. Quando mudou para o 1º de abril, então houve lá a adaptação, inclusive o código dele mudou, só que aí veio uma observação, eu vou colocar o termo observação, não é esse, mas é uma observação da fiscalização de que aquele item precisava de Anvisa. E aí foi uma surpresa muito grande na empresa, não, mas esse item nunca precisou de Anvisa. E nessa mudança começou a aparecer a necessidade da LI deferida pela Anvisa também, Carlos. Então olha que interessante, você está citando um caso que sumiu a questão da LI, mas eu estou te falando aí que os produtos do capítulo 30, se não me engano era 3002, 3004 e o 3005, né? Aí foram surpreendidos com essa questão da necessidade da LI deferida pela Anvisa. E aquilo, né, a fiscalização falou, mas não tem a LI deferida pela Anvisa. Luta por ausência de LI, né? A ausência de 30% sem limite. Sem limite, exatamente, foi por aí. Foi por aí. Eu vou entrar num comentário aqui, eu recebi lá da... Essa pessoa faz parte da Comissão de Direito Adonino da OAB São Paulo, Eduardo Leite. Então o crédito é para ele, ele que me enviou essa informação para o grupo hoje à tarde. E aí ele mandou assim uma ata, uma pauta que estava escrita assim. Quinta reunião do Subcomitê de Cooperação do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, CONFAC. Data. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Pauta. Pauta 1, hein, primeira pauta. Eu vou ler só para vocês terem uma ideia. Emenda do sistema harmonizado e atualização dos códigos da NCM. A nova reforma do sistema harmonizado de descrição e codificação de mercadorias SH da Organização Mundial das Alfândegas, OMA, entrou em vigor em 1 de janeiro deste ano. E passará a ter efeitos a partir de 1 de abril de 2022, conforme a resolução GSX de 19 de novembro de 2021. Até aí, nenhuma novidade, nós já sabemos isso, né? Agora vem a segunda parte. Em virtude das alterações promovidas, o controle administrativo sobre a importação e a exportação de alguns produtos poderá deixar de existir, uma vez que passarão a ser classificados em novos códigos. Alguns órgãos anuentes ainda não enviaram ofício à Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, informando os novos códigos da NCM, para os quais haverá necessidade de se manter esse controle. Além disso, a reforma do SH terá efeitos nas licenças de importação emitidas antes de 1 de abril de 2022, porém vigentes após esta data. Por isso, a SESECS trabalha na identificação de medidas que podem ser adotadas por todos os anuentes, a fim de beneficiar importadores com procedimentos simplificados e harmonizados, e resguardá-los de custos adicionais nessas operações. gambiarra, gambiarra, o que eles estão dizendo é que tem gambiarra, e aqui, vou dar uma gambiarra para vocês, 2003, 2003. Você emite a LI, na LI tem unidade de entrada e unidade de desembaraço, tem dois códigos lá, o RF de entrada e o RF de desembaraço. Você tem problemas que o navio faz transbordo, então você acha que vai entrar para o Santos, entra pelo Rio, você acha que vai entrar pelo Rio, entra para o Santos. Qual é o grande problema? Tirava a LI para um, era para o outro, aí tinha que fazer a substitutiva. Problema, não conseguia. O que o comitê, o gestor do SESCOMEX fez o quê? Tirou esta obrigatoriedade, ou seja, não tem mais validação, e uma notícia SESCOMEX ensinando a como burlar o sistema. A notícia SESCOMEX, como burlar o sistema, falava o quê? Porque joga na DI a mesma URF que está na LI e então o sistema vai vincular a LI com a DI. Depois você vai lá na DI e coloca a correta. É uma adaptação técnica. Isso é uma adaptação técnica. Não, gambiarra, gambiarra, gambiarra. É uma adaptação técnica para atender a necessidade do comércio exterior. Gambiarra, que é isso? É gambiarra, pelo amor de Deus. Agora, isso não está nos livros, gente. Isso não está... É quem está ali. E eu vejo até hoje nos grupos que participam, gente, eu acabei de fazer uma LI, estava errada, e não ia entrar para o Santos, estou pelo Rio. Faço o quê? Eu já coloquei uma gambiarra oficial de uma notícia SESCOMEX, porque a fiscalização não vai poder te multar lá pelo 711 e todos aqueles trecos. Não vai poder te multar porque tem uma informação oficial que você faz isso e não precisa fazer a substitutiva. Quero fazer uma pergunta para você, Carlos. Quero que você me responda. Diga. Ah, temos duas opções para esse caos o seu. Um chama-se gambiarra. Eu entendo como adaptação técnica. Eu vou usar o termo adaptação técnica. Estou até olhando para a câmera. Adaptação técnica. B, é reprogramar, ajustar, chamar de programador, chamar o programador, não sei se o SERPRO faz tudo. Uma adaptação técnica provavelmente demora muito menos tempo do que uma programação. O que você prefere? Que fosse o B com a programação ou uma adaptação técnica? Não, não, não. Está funcionando. É oficial. Eu posso me valer. É igual uma multa que pode ser convertida em esporro, que tem um outro nome técnico lá no CTB, entendeu? E outro dia eu vi alguém dizendo, seu fulano, só tem que converter esta possível infração em uma advertência, que é um esporro. Todo mundo quer levar um esporro, que não foi multado naquele mesmo momento, várias vezes e tudo mais. Mas isso é para mostrar o absurdo de como é o negócio dos enterras tupiniquins. Se você for contar isso para um alemão, ele vai dizer, não, 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 não. Tem uma nota oficial do governo ensinando a como burlar o sistema? Tem. É oficial? É. Não foi ninguém que deu jeitinho? Não. O problema veio deles, a gambiarra veio deles também. Então, o que os órgãos anuentes estão fazendo? E notícias CISCOMEX atrás, notícias CISCOMEX, dizendo, bota isso, tem informação complementar, solicita aquilo. É. Gambierre. Para ficar, parecer francês. Entendeu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto